E aí, Vampir, o que você pensa? Só a favor, só a favor, você tem dinheiro. Contrata todo mundo. Tem que contratar, tem que contratar mesmo. Porque eu vejo Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, todo mundo. Tem que começar a saber lidar com um grupo bom. Treinadores, os treinadores tem que saber lidar. Depois fala que não tem um grupo bom, que falta reforços. A diretoria do Palmeiras tá de parabéns, tem dinheiro. Só que lá eles contratam um time, Vampir, igual o Bruno tava falando aqui. Eles contratam um time e os reservas da maioria ali tá vindo da categoria de base. Não são 40, 50 jogadores. Tem que saber lidar, tem que saber lidar. Tá chegando aí, se chegar mesmo o Scarpa, o Luca Lima, o Diogo Babó chegou. Tem que saber lidar. Os treinadores brasileiros tem que começar a aprender a lidar com um monte de jogadores de qualidade mesmo. Tem que saber, porque lá fora a gente vê isso direto. Você vê um Bayern de Munique trocando aí quarta, domingo. Tava vendo os jogos, você vê o Real Madrid, o Barcelona. Aqui também tem que saber. Depois, quando não tem, fala que não tem reforço. Que nem o Abel, só tem isso aqui no Fluminense, fica ali meia boca. Não, se o Palmeiras tem dinheiro sobrando, tem dinheiro em caixa, não tá prejudicando em nada, tá dando os reforços e que ganhe. E que ganhe, tem que começar a saber lidar com jogadores de qualidade. Eu queria só lembrar que nós temos quase 80 jogos. O time brasileiro pode jogar. Ah, faz essa coisa. Depois fala que não tem plantel. Aí justifica até um montão de gente, mas tem que pôr os caras pra jogar. Só não pode contratar, isso que o Fausto falou, é verdade, só não pode contratar jogadores que normalmente tem condições de serem titulares. Ganhar um caminhão de dinheiro. E ficar no banco lá. Você paga um milhão pro cara, você vai ficar... É que isso aconteceu, Vamp. E um monte de time... Não, mas, ó, por exemplo, ó... O Luxemburgo, quando assumiu aquele Palmeiras pra Amalate, botaram vários jogadores de qualidade na mão dele. Eu lembro que na época veio jogadores do Botafogo, veio jogador do Paraná lá, o Jean Carlos, que era destaque no Brasil. O Mia lá do Botafogo, eu esqueci o nome dele, o Moreninho. O Negrão. E aí o Vanderlei soube a ideia que contou os brasileiros seguindo. Se você pegar o time do Palmeiras na era da Parmalate, foi bicampeão. Time de 100 gols. É, não. O Vanderlei soube botar todo mundo, fazia o rodízio dele. De 96, um time espetacular. Tem que começar os caras também a saber lidar com... Ah, não quero. Porque eu não sei que se o Beto do Par vai jogar o Lucas Lima com o Scarpa, mas tem o Moisés, tem o Tietchan, tem o Dudu, o cara tem que saber lidar com isso. Um time que contrata 30 caras, gasta o que gasta, merece parabéns. É, tem a opinião das pessoas. O Vopeta disse isso aí. Não, os melhores tem que estar junto mesmo. Quem tem dinheiro... É que o dinheiro não é teu, né? Ah, não. Mas e o dinheiro, cara, tá saindo o seu bolso lá? Pergunta pro torcedor do Palmeiras se ele fica... Vê se o torcedor do Palmeiras fica triste de dizer que chegar o Lucas Lima... Mas pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Eu tenho um monte de amigo palmeirense e não tem nenhum feliz com o ano do Palmeiras. Faz a pergunta, então ganha título com um time ruim. Não tem. Mas o que o Palmeiras ganhou com tanta coisa boa que fizeram? O Sérgio foi campeão brasileiro há um ano atrás. Campeão da Copa do Brasil. Não era a Leila campeão. Não era o presidente atual. Foi campeão, foi campeão da Copa. O Kuki era outro pessoal. E o Paulo Nobre votando dinheiro do bolso também. Isso. Mas não saiu contratando 30 pessoas. Aí, aí, aí. Mas pera um pouquinho, você tá equivocado. Olha só, você tá louco. Não saiu contratando... Todo mundo falou o Paulo Nobre... Não saiu abraçando o mundo como esse ano, não. Não, que pra construir lá o hotel, mas tudo mundo... Mas pera um pouquinho, pera. Faz as coisas sem dinheiro. Arrumar o hotel não é contratar 30 caras. Faz as coisas sem dinheiro pra ver se lá em Perdiz e você vai continuar lá. Eu acho que o capote que você tomou ontem no cómico, que você tomou lá no Amistoso, te deixou meio... Não tem dinheiro não pra ver se você vota pra Perdiz. Você bateu a cabeça no Amistoso ou não, campeão. Você precisa se decompor e tal. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Primeiro se levanta no tombo lá, levanta o meião e tal, que a coisa tá feia. Mas e aí? Pô, não tem nada a ver. O Paulo Nobre emprestar dinheiro pra fazer o hotel é uma coisa. Você sair contratando 50 jogadores é outra. Eu duvido que tenha palmeirense feliz com o que foi feito na temporada. Não tem. Não tem. Ah, agora vocês estão comigo? Eu estou feliz com contratação. Então dá... Eu não tô com você não, só conta você. É só você que falou. Só você falou esse absurdo aí, quem tá feliz com a diretoria. Só você. Só você falou essa lambança aí. Se não ganhou, a diretoria não fez de tudo pra ganhar. Você não quer dizer que a diretoria não fez de tudo pra ganhar. Quem? A diretoria não fez de tudo pra ganhar. Trouxe o Cuca de volta, contratou os maiores jogadores. Se os caras não renderam, é outra coisa. E errou. Não pode comprar a diretoria do Palmeiras não. Contratou 40 caras e o monte não rendeu. Contratar o Deverson tá certo. Esses aqueiros bom aí, quem pediu o Falcucca? Quem pediu o Falcucca aí aí? Peraí, peraí, peraí. Todo mundo tem culpa, campeão. Você não pode dar culpa. Peraí, peraí, peraí. Contratar o Deverson não merece aplausos. Mas contratar o Kazin também não merece aplausos. O time foi campeão. Mas não joga, Wanderlei. Peraí, calma. O que eu queria dizer é o seguinte, que tem muito também da tese. Tô defendendo a parte da sua tese. O Deverson foi titular em um monte de jogo aí. Tem muito da tese no Vampeta, que é o seguinte, os jogadores é que tem que resolver. Eles contrataram bons jogadores. Os jogadores. Assim não dá. Eu preciso chamar um comercial. Esse é o nosso esporte em discussão.